Oiê! O vídeo de hoje é de comprinhas na Shopee. Já falei que eu tô viciada nesse aplicativo, né? Meu passatempo preferido é ficar horas lá olhando coisas pra comprar. E aí eu fiz umas comprinhas hoje. Reuni aqui e vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Por falar em Shopee, tô com o meu look da Lovito, que é da Shopee. Saiu vídeo novo da Lovito aqui no canal. Vou deixar ele linkado aqui na descrição. Vai lá assistir se você ainda não viu. E o cupom de desconto ainda tá ativo, é Lovijóica. Eu vou deixar passando aqui na tela, se alguém quiser aproveitar. Mas é importante lembrar que o cupom da Lovito só vale pra Lovito. Não vale pra nenhuma outra loja da Shopee, tá bom? Então vamos começar o vídeo de hoje, né? Antes de a gente iniciar, deixar bastante like aqui, por favor. Me ajuda demais na divulgação do canal. Se você for novo por aqui, se inscreve. Saem dois vídeos por semana, toda terça e toda sexta, sem falta. E segue no Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela. E simbora, começar o vídeo. O mais legal... Agora foi. Sem batom no dente no decorrer do vídeo, eu espero. Então vamos às nossas comprinhas do vídeo de hoje. Vou começar mostrando por uma peça que eu estava louca pra comprar. Vocês sabem disso. Quem é inscrita fiel aqui do canal sabe que eu estava precisando de quê? De um espremedor de limão. Desde que eu casei, já está fazendo um ano praticamente. E eu ainda não tinha comprado um espremedor. Porque eu nunca encontrava nas lojas como eu queria. Decidi arriscar. Fui frustrada. Porque ele é legalzinho, né? Tipo, não é nada demais. Mas pelo preço ele foi super baratinho. Eu não estava esperando nada de outro mundo. Vou deixar passando aqui na tela a referência de todos os produtos. E aqui na descrição vai estar o link de cada produto, tá bom? Ele foi bem baratinho. Acho que ele era R$12,00 e eu ainda consegui desconto. Então eu não estava esperando nada de outro mundo. Só que... Gente, ele veio parecendo que foi usado por uns três anos. E aí mandaram aqui pra casa. Porque ele está todo arranhado. Todo velho. Tipo, bem velho mesmo. Vou tentar mostrar de perto pra vocês verem os detalhes. Gente, olha isso aqui. Não. O batom saiu do dente e veio pro dedo, né? Mas olha isso daqui, gente. Todo arranhado, todo, ó. Aqui está todo arranhado. Aqui. Ele é meio molenga. Assim, não vale a pena. Mesmo sendo muito baratinho. Acho que tem um dinheiro meio... Jogado fora, digamos assim. Porque ele está bem detonado. Bem velho. Comprei porque, né? Estava cansada de espremer limão com a colher. E aí eu queria ver, né? Qual que ia ser desse daqui baratinho. Achei que ia ser uma super compra. E não foi. Mas não testei ainda, né? Vou testar. Se ele servir pra função, né? Por enquanto, tá bom. Quando eu encontrar um que eu goste, aí eu compro outro. Mas não vou comprar na internet, não. Acho que eu quero comprar em uma loja presencial pra não correr esse risco, né? E eu ficar gastando dinheiro com espremedor. Uma outra compra que eu fiz não é legal, mas eu estava necessitando. Prendedor de roupa. Eu comprei o varal vertical que eu mostrei pra vocês e nele não precisa. Mas quando eu quero estender lençóis, enfim, eu ainda preciso. E eu tinha alguns, mas eles vão quebrando com o tempo que eu tinha. Era de plástico. Eu gosto bastante de plástico. Mas eu vi esse aqui na oferta relâmpago e eu tava com frete grátis. E aí eu acabei comprando. Então esses tradicionais aqui de madeira, sabe? Super útil. É que a longo prazo ele vai ficando velho, eu acho, né? Tem uma sensação por a roupa tá molhada, úmida, enfim. Mas foi super baratinho, gente. Dois reais na oferta relâmpago. Dois reais em 36 cabides. Valeu super a pena, né? E aí eu comprei novamente as esponjinhas que eu falei pra vocês da Plastlip. Eu amo demais as esponjinhas. Amo, amo, amo. E eu comprei de novo por quê? Eu achei uma loja que tá vendendo dela mais barato. O valor dela é R$8,90. Eu tive um descontinho. Não lembro de quanto agora. Tá passando na tela pra vocês verem. Mas queria ver se era da Plastlip mesmo, se era original. Gente, é. Foi R$8,90. Muito baratinho, muito baratinho mesmo. E aí eu comprei da Plastlip também. Eu estava querendo muito. Que era esse mop aqui. Que aí você encharca ele aqui na água, né? E aí você passa rodo com ele. Sabe como se fosse pano com rodo? Nessa função com ele. Dá pra secar o chão com ele. E aí ele vem com essa alavanquinha aqui. Que você torce ele por aqui. Não precisa colocar a mão. E aí eu queria muito testar. Daí aqui fala o novo garfo. Seca mais a cada movimento. Nova espuma. Maior firmeza. E absorção. Substitui a vassoura. O rodo. E o pano de chão. Porque se o chão estiver sujo também. Dá pra vir, né? Grudando a sujeira aqui nisso. Aí você vai lavando. Vai limpando, né? Vai secando com essa alavanquinha. E aí diz ser muito útil. Já vi bastante gente falando bem dele. Que gosta bastante. Então eu comprei pra poder testar. Ainda mais que eu gosto de lavar o chão aqui da sala. Da cozinha. E aí vim com rodo. Depois eu venho com rodo com pano. Secando tudo. Então dá um trabalhão. Se isso daqui for útil para essa função. Que é a função que eu comprei. Gente, melhor compra na vida. Nos próximos vídeos eu vou falando pra vocês. Se deu certo. Qualquer coisa eu venho aqui em algum vídeo. Testando ele. Mostro pra vocês se funcionou. Ou se não. Mas estou rezando para que funcione. E aí a próxima compra foi uma frigideira. Na verdade uma panquequeira. Ela é bem fininha. Está vendo? Mas ela é bem grande. Eu comprei ela na promoção também. Ela era R$29,90. Daí estava na oferta relâmpago por R$17,00 alguma coisa. E se eu não me engano eu paguei R$15,00 e pouquinho. Mas está passando o preço aqui para vocês terem certeza, né? Gente, eu achei boa de ser antiaderente. Ainda não testei, né? Está com um flechinho aqui. Como vocês podem ver. Ela tem... Não fala quantos centímetros. Mas tem cinco camadas de antiaderência. É uma marca nacional. E, né? Não sei se é boa. Eu espero que sim. Eu comprei ela mais para poder fazer panqueca mesmo. Porque eu fazia na minha frigideirinha de ovo, sabe? E ela é bem pequenininha. Então as panquecas ficavam bem pequenininhas. Para mim e para o Paulo está bom. Mas, né? Quando eu quiser fazer para visitas e tal. Uma maiorzinha vai ficar melhor. Mas apresentar não dá para comer mais. Dá para comer melhor. Então eu queria uma para essa função. E aí como estava super baratinho. Eu decidi comprar. Assim eu amei, né? Vou testar e falar para vocês se eu gostei ou não. Gostei que ela veio bem protegidinha. Não veio nada arranhada. E essa parte aqui da antiaderência está perfeita. E aí uma outra coisa que eu comprei. Que estava na promoção. Eu gosto de peixinchar lá na Shopee. E aí eu comprei esse protetor de seios aqui. Que eu costumo comprar em lojinhas da China. Do centrinho mesmo. Do bairro. Por 10 reais. 12 reais. Por aí. E eu acesso aqui, gente. Por 2 reais. Vocês acharam mesmo que eu ia comprar? Tinha a menor possibilidade. Então eu comprei, né? Ela vem assim. Esse modelo eu nunca tinha comprado. E que vem em uma caixinha. E as duas ficam aqui dentro. Eu sempre comprei elas separadinhas, né? Mas está aqui. O protetorzinho. E aí aqui o plastiquinho, né? Que fica protegendo a cola. Não testei ainda. Mas acho que isso aqui... É o que a gente compra nas lojinhas. Vem da China também. Então acho que vai ser super bonito. E aí para a gente finalizar o vídeo de hoje. Gente, foi um achado. Sério. Um achado. Comprei 5 potes de vidro da Casa Ambiente. Vocês não vão imaginar o preço que eu paguei nisso daqui. Comprei para minha mãe. Não foi nem para mim mesmo. Se desse para comprar mais de um, eu teria comprado um para mim também. Como peça. Mas quando essas ofertas relâmpagos só dá para comprar uma peça. Se você adiciona mais de uma, volta para o valor normal. Era R$50,00 esse kit com 5 potes. E eu paguei R$6,00 e alguma coisinha. Vocês têm noção? Comprei grátis ainda. Vou deixar aqui passando na tela mais uma vez. É o valor exato que eu paguei. Mas foi nessa média de R$6,00 e pouco. Eu fiquei chocada. Quando chegou, o Fala falou, amor, está quebrado. Eu, ai, não acredito. Mas não está. É a tampa. E o que eu fiquei mais feliz é que ele realmente não veio quebrado, né? Daí vem 5 potes. Cada um tem um tamanho e cada um tem uma cor. Então tem o vermelho com a tampa vermelha. Laranjinha. Amarelo. Não sei se pegou amarelo, pareceu verde. Mas é amarelo. Agora sim, o verdinho. E o azul. O tamanho dele vai diminuindo. Vocês perceberam? É o maiorzinho, né? E aí vem os tamanhos menores. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês de um por um. Então tem o vermelho, gente. Eu achei uma graça. E o pior é que eu tenho esses aqui transparentes com a tampa rosa. Mas o meu kit só veio 3. E eles são uma mão na roda. Ajuda demais, 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 demais. E aí, gente, que medo de derrubar. O laranjinha. O amarelinho. O verdinho. E o azulzinho, que é o menorzinho. Eu amei demais, demais, demais. E eu já olhei todos e nenhum veio quebradinho ou com alguma lasquinha. Nada. Eles vieram perfeitos. Doce, eu amei demais. Esse aqui foi o achado dos achados. O Mop também foi um super achado. Vocês viram aí que eu paguei 30 reais nele, né? Eu nunca vi por esse preço. Esse que eu comprei. Pra testar, né? Pra saber se é bom mesmo, se não. Porque eu não conheço ninguém que tem. Mas, né? Eu queria muito testar e ver se vai dar certo. Se der certo, eu venho aqui e conto pra vocês as minhas considerações. Porque eu sou ansiosa pra testar, né? Pra comprar. E agora, pra testar, eu estava e estou. Mas tá frio. Então, eu não tô afim de lavar a cala hoje, não. Mas, né? Assim que eu lavar, eu mostro pra vocês em algum vídeo, algum vlog. Venho aqui trazer. E aí? O que vocês acharam das minhas comprinhas? Gostaram? Qual desses itens vocês gostariam de comprar? Gente, sério. Se fosse pra comprar, eu comprava tudo de novo. Eu amei. É isso. Um super beijo. Até o próximo. Tchau.